Me sentindo a minha garota Sou convidad-me Como faço sem analis Sem o posto per faticar Rambortire a minha garota É carinho sempre vicino a mim Não é uma facoltinha e paura Em me domando como é uma para Pam, 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 pam Pam, 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 pam BAM 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 Me se incinta la mia ragazza Pai troppo onore se puoi sbagliar Poi se pudesse no copo e genio É tudo caso se puoi puxar Pra sposar a minha ragazza Vorrei aprontar a vida em duas Com um papácio sem salir Tenta no costo pra faticar BAM 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 Ajuda-me, BAPA Ajuda-me Sont troppños caros ensolís 25º M vais perdere bbapá BAPA Ajuda-me, BAPA Ajuda-me Gisto problemas solutum Voi resolver bbapá Eu me s'encinda a minha garota, se não me move, mas já se vai lá Está parecendo um arredamento, na casa dela vou com o fechá Eu quero ver a minha garota, e não me senta abandoná Está parecendo um arredamento, mas não me amar a continuar Papá, aiúte-me, papá, aiúte-me, sou trope jovem e sonido, me posso perder, papá Papá, aiúte-me, papá, aiúte-me, sou trope jovem e sonido, me posso perder, papá Pam, 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 pam